No bairro Vila Rica, as mães e os pais que precisam trabalhar e tem filho pequeno, deixam os filhos na creche, certo? Errado! Porque aqui no bairro não tem creche. Na verdade, tinha uma creche, mas a prefeitura condenou o prédio este ano. Nós estamos na porta do prédio, inclusive, que foi condenado, que é nos fundos desta igreja aqui. A prefeitura condenou com a alegação de que seria construída e entregue à população uma outra creche, para as crianças poderem ficar. Nunca saiu do papel a creche, não existe. Está nos tijolos, nossa equipe passou por lá agora e está com os tijolos à vista. E a situação dos moradores aqui é essa, tem que se virar, tem que deixar de trabalhar, tem que arrumar alguém para deixar os filhos para cuidar, porque não tem a creche que a prefeitura prometeu. Um líder comunitário que acionou a nossa equipe de reportagem, o Oséias. Mas, Oséias, situação dos moradores aqui, que se arrasta já, não é de hoje, né? É, muito complicado. A dificuldade das mães, dos pais, que necessitam deixar seus filhos na creche para poder trabalhar, se torna muito difícil, porque a creche, desde quando a gente mudou para cá, há cinco anos já a creche funcionava normalmente. Esse ano, infelizmente, o prédio da creche disse que foi condenado. E a gente está com uma creche no nosso bairro aí, que já vai fazendo mais de dois anos, que estão em reforma, e não conseguem terminar essa creche para que possam atender as crianças da nossa região, que são três bairros, Padre Loto, Antônio Geraldino e Vila Rica. E agora vai iniciar uma creche ali, inaugurar uma creche ali no José Sobrinho, onde essas crianças nossas aqui vão ser lotadas lá. Então, assim, as nossas mães, os pais, vão encontrar bastante dificuldade para levar essas crianças lá. Porque, assim, tem a Avenida Rio Branco, que é uma avenida que foi pavimentada agora, não tem iluminação, não tem sinalização. Então, assim, a nossa preocupação, sim, os pais vão ter que levar as crianças para estudar lá, mas a nossa preocupação é porque nós queríamos que iluminasse a rua, colocar sinalização, porque são crianças que vão dar lá de manhã, se você, a equipe ficar de um ano, vocês vão ver que tem carro que passa ali a 150, 160 por hora, então, por causa de que não tem sinalização. Então, assim, e a gente queria uma resposta para saber se as crianças vão ser lotadas lá, vão. Qual que é o prazo que vai terminar a nossa creche aqui, sendo que está sendo construída uma creche para atender a demanda da nossa região? Elisângela, essa história que o José estava contando, de pegar as crianças e levar para outra creche lá no José Sobrinho, para vocês não é interessante? Não, não é, mas desde que saia logo, para a gente ainda compensa mais, porque no meu carro eu tenho que atravessar a BR para poder deixar o meu filho com a minha mãe lá no Parque Universitário. Então, se eu deixasse aqui, pelo menos seria mais fácil para mim. Você trabalha fora também, Elisângela? Tive que sair de serviço. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, não pude continuar esse ano, arrumei um outro serviço, assim, não a creche vai começar até o dia 10, espera um pouco, aí fica você com o meu filho tantos dias, aí para, aí não vai ser tantos dias, fica mais um pouquinho outra pessoa até tal dia, e nisso estou até hoje. Então, o ano letivo já começou, já estamos aí beirando meia do ano já, aproximadamente já entramos no quarto mês do ano, e até hoje as crianças tudo fora da sala de aula. É pedir para o poder público aí, atender o nosso pedido, nós estamos aqui fazendo uma rentificação, e nós somos cidadãos, então como cidadão nós temos direito, e estamos aqui exigindo o direito de todos. O jornalismo comunitário da TV Cidade Record segue acompanhando este caso, aqui, da falta da creche do Vila Rica. Robson Moraes, para a TV Cidade Record.